Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui, não costuma aparecer nos vídeos né, mas olha o que chegou. A nossa placa de 100 mil inscritos. Ai, já chorei muito quando ela chegou, já fiquei em choque. E eu sei que para muita gente parece besteira, mas essa placa representa 8 anos, 8 anos né de canal, 8 anos de muito trabalho. Para quem acha que gravar vídeo é fácil, não é. É difícil gravar, é difícil editar. E quando eu comecei eu não sabia nada, eu aprendi tudo sozinha. Tanto que se vocês verem os primeiros vídeos, a imagem é ruim, o som é ruim. Não que agora esteja perfeito né, que eu ainda estou aprendendo, mas... Ainda não tenho equipamentos muito bons né, mas... Hoje em dia os vídeos estão bem melhores né. E essa placa também não é só minha né, é de cada um de vocês que estão inscritos no canal. É de cada um que assiste, que comenta, que compartilha, que interage, que ajuda o canal a crescer né. E esse 100k significa cada um de vocês aqui comigo. Então... Chega de papo, vamos abrir! Ah, e detalhe, ela passou por tantos lugares, que eu acho que já abriram ela, não sei. Porque ela não veio, geralmente vem em outra caixa né. Dentro de outra caixa vem essa, mas... Vamos ver se está tudo ok. Ai, que emoção galera, vou até virar assim. Vê se está pegando aqui, dando no close. Ai, que legal! Vem o cartãozinho. Vem o cartãozinho. Vem o cartãozinho. Vem a cartinha... Do YouTube. Ai meu Deus, que coisa linda! Ai! Gente! Olha isso! Olha, olha! Gente, que linda! Que linda! Ai, que coisa linda! Olha, 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 olha! Gente, que linda! Ai, presente para Simone Fonseca de Souza Prudêncio. Vou passar de 100 subscribers. Ai, que linda! Olha, gente! Ai cara, eu nem consigo descrever a sensação. É muito bom! É... Essa placa não é só... Ah, é só uma plaquinha do YouTube. Ela é um troféu de recompensa pelo nosso trabalho. Né? Pela dedicação ao canal. E... É muito trabalho, viu? E ai pessoal, gostaram da nossa placa? Eu falo, nossa, porque se não fosse por vocês, ela nunca ia estar aqui, né? Na minha mão. Ai, que linda! Ai, que linda, cara! Agora eu quero que vocês comentem aí. Deixa aí nos comentários. A hashtag... Eu faço parte do CMK. Pra eu saber que você está inscrito no canal. E quem não está inscrito e caiu aqui de paraquedas, se inscreve também. Vem fazer parte dessa galera também. Ai, que linda! Tá até empoeiradinha. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o likezinho pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! Ai, ai, ai... Meu Deus! Tchau, Starbucks! Tchau. E aí, tchau.